É claro que pra mim doeu No lugar do eu te amo Ouvi da sua boca me dizendo adeus Sem contar com o medo que deu De não amar ninguém E de ficar refém de que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não queria superar fereis Sei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não tem um trabalho nenhum Porém vejo o meu corpo no norte Vem verdade acabou Foi fácil Foi fácil E o seu cumpriu Coração cumpriu Falou Não tá mais aqui quem cumpria de amor Esquecer você Não tem um trabalho nenhum Porém vejo o meu corpo no norte Vem verdade acabou Foi fácil Foi fácil E o seu cumpriu Foi fácil Coração cumpriu Foi fácil Nun tá mais aqui quem cumpria de amor Nosso poder é assim Vem verdade Vem verdade Obrigado.